Bom dia, meu povo! É assim que está a nossa segunda-feira. Choveu desde ontem à noite. Está assim. Vou mostrar um pouquinho do outro lado. Olha, aqui é do lado do meu quarto. Peço a você que não conhece esse canal, não é inscrito, se inscreva, deixa um like, faça um comentário, toca no sininho para receber as notificações e também no terminal do vídeo, se gostar, você compartilha. E olha, gente, o povo deixou a roupa molhar, né? É de fazer dó. A roupa secou e a chuva chegou sem ninguém perceber. E está aí a nossa primeira visão do dia de hoje. Eu dormi até as nove. A Ivane não está aqui, está na mãe dela. Eu vou ver se eu consigo fazer um café da manhã, mostrando para vocês, eu mesmo. Eu e Deus. Aqui estou eu. Eu já sou uma mocinha, já sei me comportar sozinha em casa. A cozinha não está muito apresentada. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é o fogão. Eu vou trocar o paninho. a pia está assim. Stephanie lavou a louça ontem à noite, mas eu vou dar uma arrumadinha. Eu sei que já está tarde para fazer o café. Tô aqui, ó, guardando. Dois que eu guardo. E parece que não termina. Gente, vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Agora está bem forte, viu? Gente, desde ontem à noite. O Gabriel hoje foi trabalhar, ele disse para mim, ó, sair duas horas antes, para não chegar atrasada. Ainda não conseguiu chegar no serviço. Chega nove horas, saiu duas horas antes. Parece que o chefe dele nem de casa conseguiu sair. Para vocês verem como é que está. Muita chuva. Agora eu vou lavar essas coisinhas aqui e já volto com vocês. Eita, Jesus! Está chovendo muito, gente. Muito mesmo. Pouco água do café no fogo. Só um tiquinho. É ruim gravar sozinha. Eu não sei mostrar as coisas assim. Volte, boneco. Ai, Deus! Deus! Gente do céu! Graças a Deus, é chuva. Mas em lugares que alagam, a ver é de graças a Deus, né? Mas é tão sábado, tem gente sofrendo. Em lugares que alagam, com certeza, tem muito lugar alagado. Porque desde ontem que São Paulo está assim. Mas seja feita a vontade de nosso pai, né? Porque o que vem dele a gente tem que aceitar, né? E você, já fez seu café aí? Hoje, eu vou tentar fazer... Eu já fiz uma vez e não gostei muito, não. Um negócio que chamo de crepioca. Eu vou tentar fazer aí, eu vou ver se eu baixo a câmera para mostrar para vocês. Primeiro, eu vou lavar essas vasilhinhas aqui. Trocar o pano do fogão. Aí, eu mostro para vocês. Eu vou, avante eu vou, avante eu vou, para o céu na vida, na almoção. Tem um gozo no topão, e o Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Abelunha, gente. Ontem, na hora da oração, eu louvei um hino que é difícil, porque ele é bem grande. E eu nunca tinha cantado. E tinha? Não tinha. Mas aí, eu louvei. Ali fala de quando Deus pediu para Abraão, que queria o filho dele, né? Em sacrifício, o Isá. Eu achei muito bonito, parece mesmo. Tem uma pessoa que diz que aquele hino parece mais uma pregação. E é verdade. Porque é bem grande. Mas é muito... Sabe, é muito bom da gente ver como foi grande a fé de Abraão. Que Jesus... Deus ali pediu, né? O Isá. E ele vendo que não tinha mais... Não tinha como fazer, tinha que obedecer ao Senhor. Ele foi obedecer. Ali, eu acredito que Deus estava provando a fé dele, né? Muitas das vezes, nossa fé é provada. Mas ele foi até o fim. Foi até o fim, até onde Deus disse que não precisava. E ali, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Eita fé, meu Deus. Quem dera nós tivesse um quarto, um tiquinho só dessa fé de Abraão. Né? Para a gente, sabe, conseguir a glória de nosso Deus. Espera aí, gente. Vou buscar a mariquinha. Gente do céu. Eu coei o café achando que estava mostrando para vocês. Olha, está vendo o que dá? Eu não estava mostrando. Eu conversei, foi muito. Agora que eu fui olhar, a bolinha está... De novo a história da bolinha. A bolinha estava acesa. Olha, gente. Eu coei o café conversando com vocês. Sei lá mais o que foi que eu disse. E tinha, não tinha, não lembro mais, não. Gente do céu. É um caso sério, viu? Eu não sei gravar. Né? Fiquei aí, ó. Falando, achando que estava conversando. Quer dizer, eu estava conversando, gente. Mas não deu. Olivanda, minha filha, me ajude. Ô, Flavinha. Ai, gente. Eu esqueci de falar para vocês. Em Minas, tem uma gata e uma cachorra que assiste. Assiste o meu canal. Vocês acreditam? E não é... É uma gatinha mesmo. É... É uma gatinha e uma cachorra da raça policial, né? Você acredita que as duas são uma amiga? Ai, gente. Está muito... Muito baixo. Espera aí. Vou fazer aqui, meu povo. A... A crepioca. Aqui, ó. Nessa bacinha. É que não tem, gente. Como eu mostrar tudo para vocês. Se eu abaixo, só vê meu pescoço. Quer dizer, meu pescoço para baixo. Se eu levanto o tripé, vocês veem só a minha cucuruta. Quer dizer, minha cabeça. Eu acredito que vocês vão dar muita risada hoje de mim. Mas fazer o quê? Olha, aqui está o ovo. Primeiro eu vou fazer um teste, ver se ele está bom, né? Hoje tem que mandar comprar. Porque aqui em casa não fica sem ovo, não. Ó. Botando o ovo aqui. Vou pegar um gato. Espera aí, Tiquinho, que eu vou ver se tem queijão alado aqui. E tinha? Não tinha. Eu tenho que abrir outro pacotinho. Eu achei que ele tinha um aberto. Não tem, não. Aí você bate, né? Estou batendo aqui. Vou colocar uma pitadinha de sal. Um tiquinho de... De tapioca. De polvilho, né? Só vou botar aqui uma pitadinha de nada de sal. E um pouco de queijo ralado. Eu vou mostrar que está no fraco. Isso. Botei uma dose de queijo. E agora um tiquinho de polvilho. Vou ligar o fogo já para ir adiantando. Porque agora está me dando fome. Menino, é uma falta de apetite que eu tenho bem cedo. Coloquei com garfo, ó. Coloquei três garfinhos de... De polvilho. É uma falta de apetite que eu tenho de manhã. E se eu tivesse... Essa mesma falta de apetite na hora do almoço, quando eu vejo o feijão... Ixi, menina. Com certeza eu estava bem magrinha. Não tenho vontade de comer nada bem cedo. E diz que não pode. E de manhã a gente tem que se alimentar bem. Já falei aqui, né? Aí meio dia almoça menos. E de noite você não come quase nada. Porque diz que é a hora da janta que a porca torce o rabo. Né? Ai, gente. Desculpa ter falado assim. É um ditado tão velho isso, né? E agora eu não sei se a pessoa bota a manteiga na forma. Não, quero dizer, na assadeira. Acho que põe, né? Espera aí que eu vou pegar um pouquinho de manteiga. Botar uma... Eu tive que pôr a manteiga na geladeira. Porque ela estava... Molenga, velha. Aí eu tive que pôr. Aquela outra que eu compro eu nem coloco. Primeiro, porque ela é bem pequenininha. Né? Pronto, vou ter um pouquinho de manteiga. Agora eu vou botar a nossa armação, né? Esse negócio aqui. Ai, gente. Tomara que descesse. Ai, parece que tem que botar um pouquinho de sermento, né? Meninos, vocês nem me disseram nada. Estão vendo que o bonete não tá aqui. Ó, tá lá. O negócio, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo? Tá aqui ela. Muito amigo vocês, né? Tinha que botar manteiga, vocês não me disseram. Gente, tá tão forte a chuva que eu nem sei se vocês vão conseguir me ouvir. E eu sou tagarela. Tagarela. Vou procurar o pé duro aqui. O pão duro pra virar essa... Xiii, tá se mexendo pra lá e pra cá, como se fosse com a tapioca. Já gostei. Faz muito tempo que eu fiz. E aí eu vou fazer um almoço mais tarde. Não sei se eu mostro e... Vou mostrar acho que só quando estiver pronto. Porque eu luto pra gravar sem ronete, né? Mas... Eu mostro pelo menos quando estiver pronto. Ai, gente, ficou lindo, olha. Tá vendo? Mas não gostei muito do cheiro de ovo, não. Gente, eu gosto de ovo, mas... Esse cheiro que dá... Quando frita... Parece que tosta. Vou ver se eu como. Porque... Tem bolacha, tem torrada da egoneia que eu não gosto. Ainda tem muito bolo, mas eu não quero, não posso. Vou comer isso aqui mesmo. Pelo menos isso aqui é saudável, né? E... O... O vídeo é pequeno. É... Eu deixo um abraço. E um beijo pra todos vocês. Desejando a vocês... Uma boa semana, abençoada por Deus. E que Deus nos dê livramento. Principalmente aqui em São Paulo, gente. Quer dizer, nos outros lugares que estão chorando muito também. O caso da chuva. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Porque quem mora no lugar baixo, com certeza já está tudo cheio. Eu vou pegar a minha... Omelequinha. E minha chifra, meu copinho de café. É esse meu copinho, ó. Vou botar aqui. Chumarinha, mas é bonito, olha. Você levanta a outra vez pra cima. Eu vou... Pegar o gato. Vou cortar. Não dá pra vocês verem. Vocês sabem que eu não gosto de comer nada... É... Na frente de ninguém, né? Eu... Essa sou eu. Mas eu parti meu... Minha crepioca. E vou terminar esse vídeo. Vou editar e vou pôr no... Vou colocar no canal. É só pra... Desejar pra você um bom dia. Um dia abençoado. E dizer que eu estou aqui. Eu não vou deixar vocês sem vídeo. É mais fraco, né? Não tem aí no meio de ali, no cantinho gravando. Foi eu mesmo, né? Mas tá aqui, ó. Né? O meu café da manhã. Mostrando pra vocês a crepioca. Que eu fiz com o ovo. Duas colheres de... De tapioca. E duas colheres de queijo ralado. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. E até a hora do... De tarde. Que tem um vídeo aí bom pra vocês. Bem mais forte agora. Tá aí, né? Eu tava vendo agora, tomando o meu café. Sim, gente. Ficou uma delícia. O meu de jejum, né? O meu café da manhã. A crepioca. Ficou maravilhosa. Eu estava ouvindo ali no jornal, né? Que São Paulo tá tudo alagado. Osasco. Vários lugares. Isso causa muita preocupação. E temos que pedir a Deus livramento. Pras pessoas que estão em área de risco, né? Bom, agora eu vou desligar. Vou terminar. E vou editar esse vídeo e colocar pra vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. Ilumine a sua mente. Pra tudo que você for fazer. Beijo. Olha aí, Ibiza. O bolo que eu fiz. Da sua receita. Que você mostrou lá no seu vídeo. Ficou uma delícia. Já está cortado. Porque minha irmã estava aqui. Já queria provar. Boa tarde, galera. Sou a Graciela. Tô fazendo um bolinho de laranja com calda. Pra levar pra cantina da igreja logo mais. Fizemos também um quibe de forno. Estaremos vendendo na cantina da nossa igreja. Toda a verba arrecadada vai pra Missões da África. Essa caldinha é deliciosa de laranja. Facinho de fazer. Faça você também. Na sua casa. Beijo, Ibiza. Beijo, Bonelli. Beijo, Jorge. Amo vocês. Galera, se inscreve no canal da Ibiza. Deixe o seu like. E compartilhe os vídeos. Tá bom? Deus abençoe vocês ricamente. Fica com Deus.